Música É, aqueles que não me ajudam são uns pão duro, tá caralho Oi? Ah, é... É uma coisa, não é imã, é uma coisa importante Música Música Quem não falou que ia se inscrever no canal quando tiver internet? Elay, ontem eu assisti até 5 Música Pode crer Esse negócio tem um só tarde, eu acho muito estranho Esse negócio tem um só tarde, eu acho muito estranho Sai fora, velho Sai fora, velho Não, 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 não Não, 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 não Será que é abelha? Música Não, 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 não Elai, eu fiz uma boa escolha, feito com o canal 2017. Ah, droga, eu acho que eu trai seguro. Ah, Didi, 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 não consegui, não consegui fazer esse povo desgraçado. Ai, Lai, toda vez quando o Bernard passa o telefone, eu falo que eu quero te desim. Ele pensa nem aí, quando o Bernard passa o telefone, eu falo que eu quero te desim. Lai, tu percebe uma coisa? Toda vez quando o Bernard passa o telefone, eu falo que eu boto o JP. O JP. Eu acho que tem uma coisa secreta aqui agora. O que eu vou ver? 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 Eu não acredito, meu amor. O que? Agora não lhe fala. Fala aí. O que? O que? Não está nascer. Gabriela de Roberto com mãe, é, Gabriela de Roberto com mãe, é o problema dela, não é eu mesmo, né, ela falou isso, eu quero ver, eu quero ver se ela mostra uma foto, ela tem que mostrar, a gente, claro que a gente conhecia, eu pergunto sem sentido, é, é o filho de Roberto, meu Deus, tu tu tá falando de Gabriela de Roberto, outro tu tá falando de Gabriela de Roberto, outro tu tá falando de Gabriela de Roberto, porque a mãe não pegou o nome da idade dela, ela é, eu, depende quem é o mais bonito e quem é o mais velho, eu mandei o bem bonito, ela é fico, cara, ok, agora é o mais bonito, vamos lá, eu, 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 Não, eu vou te ler, migul. Olha, seu safado, não passa de mim, não. Ei, Lai, quando eu jogava GTA San, tu tinha dúvida das pessoas em tudo? Ela só queria uma coisa, é CJ o nome dele, é CJ, é Carl, Kardec, Kardec, tem uma namorada que é uma trouxa, ele é, mas eu não sou. Se Kardec é o rei, o trafico é o rei da viadagem lá, o rei da viadagem. O rei da viadagem. Se Felipe já morreu. Ah, Felipe, Mary. Calma aí, ele é uma viada. Mas ele nem é parente nosso. Ele nem é parente nosso, mano. Que Vitória, mano, não tem filho dela aí, eu falo com ela. Tá vendo, o meu amigo Lucas, você acha o sabidão, hein? Tá, Mary, nem é parente nosso, Lai. Mary. Vem, velho, nossa mãe fica... Pegando os novinhos. Será que... Será que Dona Roberta sabe disso? Quem? Olha lá, eu acho que tu acha o Joel um galão. Tu... Joel. Joel. Ué? Ele é careca só. Tu acha bonito? Ele é legal, né? E junto, eu acho que... Eu tenho feito feito e junto. E a ilha? Mesmo ela sendo feia, pra tu é teu melhor amigo, ou ela era? Tua melhor. E daqui de São Paulo, quem é teu melhor amigo? Oxe. Eu sei quem é teu melhor amigo daqui de São Paulo. Quente. Eu quero saber o que Bernardo vê nesse JP. Eu quero saber o que Bernardo vê nesse JP. Eu quero saber o que Bernardo vê no meu pé, quando eu tava aqui deitado. Eu pensava que eu faz tudo. Come que eu... Flores fechou. Espera aí! Olha lá! Por que não? É sério, montagem. Joga, mano, tu tá com a mesma carinha do cantor e pequeno. Vamos lá, então. Pera aí. Ah, droga. Ah, só dá pra ir. Tá tirando. Feminino, né, Gatinho? Tá tirando? Falaram que leva de sexo feminino. Falaram que leva de sexo feminino. Olha, fica a cara do Nildo. Olha aqui. Ah, não parece que o Nildo... Olha o cara do meu pôquer Olha o cara doeu Grava olha aqui ó Grava olha aqui ó Ai tá parquendo minha cara hein Ai tá parquendo minha cara hein Ai tô com mais barco E esse aplicativo é pra quem? Olha aqui Peraí Lai, toma aquela palavra Por favor Ai do céu, o que é isso? Gabriel de Roberto é um cara de azar, viu? Logo manda a maior perigeta da Bahia É todo feliz, zoeiro Muito estudante Que não é o que me lembra É O que é pra levar a escola a sério? Eu não tô nem aí pra escola Oi Já Tu Ninguém Não Tá porque pai Ficava me obrigando a ir pra escola se eu não queria ir Acho que eu vou se eu quiser Quem vai é minhas pernas Não é uma delas não Eu tô falando nesse ensino médio aí Eu queria desistir de estudar no ensino médio Sim, eu me falo mesmo que eu fui obrigado a estudar só porque Eu falo até um dia de alucar ainda com aquela boca que ele falou Pai Gabriel não foi pra escola não Ele ficou Ele me ligou me xingando Seu filho Já dá pra fazer Vai pra escola Então ele leva os estudos pra lá A sério por quê? 100% Foi 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 no terceiro ano lá Pai Ele falou isso? Não acredito Mas pai depois da... Não foi pai que disse pro Gustavo? Alguém contou pra ele Eu sei quem foi Eu sei quem foi Foi Roberto Acertei ou errei? Ou foi Alessio que falou? Não, eu sei quem falou Mas Alessio... O coreava tudo no Facebook Roberto é um puta da vida dele, né? O algo で melhor Ela está descoando E ela não quer dizer lá Ela está descoando Ela está descoando Eu sei né? Então temos o conquistador Próximamente Ela está descoando nós temos o prochaine Com o Roberto ou com ele? Peraí, sim. Como é que o pai vai confiar em Roberto? Se ele não deixa nem nenhum desfile dele, que não dá de moto com o Roberto. Por que contou lá em tago assim, eu sempre andava de novo com o Roberto para a lua vana. Oi? Será porque? Será porque? Será porque? Ele será porque? Então como é que ele fala assim, eu confio em Roberto, porque ele fica confiando tudo o que o Roberto fala. Tem alguma lógica isso? Roberto, você é um grande fofoqueiro. Tem que ser cúcleado. Mas Cristo mudou, não foi? Só porque o Roberto tá com outra mulher assim, não fica porque às vezes é pra mim. Ele não tá mais com o Sônia não, ele tá com outra agora. Traiu. Eu não entendo, ele quer saber da vida dos outros e não quer saber da vida dele, hein? Sônia é tão legal. Só sua. Já. Segundo e terceiro. Oi. Sim. Ela foi minha professora de História e de Filosofia. Ela é uma puta. Fala minha vida, não, pô. Sim. Ah, falaram que ciências é a matéria mais fácil de mim. Pra mim é a mais difícil. Oi? Ah, vai fazer difícil que é uma pessoa que eu odeio. Vânia. A mulher de Cassim. Pensa numa pessoazinha falsa como ela é. Ela é uma pessoa que eu odeio. E também tem outra professora que eu odiava mais. É, é mesmo. Uma tal de Adriana. Ela é professora de Filosofia. Ela substituiu... Ela substituiu o Fânio. Difícil que matemática. E oi? E Netona. Quem é Netona? Professora Netona. Eu não conheço. A Gordona, da Cagadinha. Ah, não, dela é Netona? Eu acho que ela foi minha professora nunca, muito sério. Ela nunca foi minha professora. Eu tava de viagem lá. Ela nunca foi minha professora. Ela é que eu conheço Jus. Do meu ver. Ela foi minha professora de Sociologia, Química e Biologia. As melhores matérias do ensino médio. Oi. Tô não gostando de física, foi? Jus. Iam mandar ir. Daniela. Tô não gostando de Daniela, não? Por quê? Daniela que foi professor português. Nossa, ela. E Nilson foi teu professor. Nilson. Oi? José, ela já foi minha professora. Ela já foi meu professor. Quem é, Nilson? É Levaldo. Eu não conheço esse cara, é Levaldo. Ele é professor lá da família. E aí? Eu não sou minha professora. Eu não conheço. Dejano. Eu não conheço. Conhece? Dejano, irmão de José Will. Tomara que não tem um love com ele